Puxa menino Puxa menino É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Assim vai É um motão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Assim vai Com a paixão me engana Quando penso que tá indo aí um trem de zanta Não vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que cena desgramada Enquanto eu bebo, puxore o dono do bar Tá dando risada É um motão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Assim vai É um motão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Assim vai Meu patrão Cristianoização Do Chimininho Etevaldo Produções Do Chimininho Toca o reizinho Para cima aí Equipar Te encontrar foi tão bom para mim Hoje eu estou feliz Estava distante em mim E eu tenho você aqui O sol voltou a brilhar Minha música vai tocar Estou engrado, estou morrendo por ti Hoje eu quero vocês aqui Vou gritar Esquece tudo o que passou Vem me amar Vou gritar No mundo inteiro eu te amo Você saberá Te encontrar foi tão bom para mim Hoje eu estou feliz Hoje eu estou feliz Hoje eu estou feliz Estava distante em mim Eu tenho vocês aqui Eu tenho vocês aqui Você saberá Você saberá Repetório do reizinho E o sol voltou a brilhar Minha música vai tocar Minha música vai tocar Minha música vai tocar Estou engrado, estou morrendo por ti Hoje eu estou feliz Hoje eu estou feliz Hoje eu quero vocês aqui Hoje eu quero vocês aqui Vou gritar Esquece tudo o que passou Vem me amar Vou gritar Jaqueline, eu te amo Porra Puxa, menino Ao vivo Repetório do reizinho Pergravações Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade Te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Não saber amar Perder uma chance De construir um lar Diz aí como é Quem é comemorar Um dia 13 de junho Tirar a foto Não poder postar Sonhar e não poder subir Não dá Não me leva mal Não vá se estressar Mas eu tenho que te perguntar E aí, be Cê tá gostando de ser a outra E aí, be Cê tá achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Olha Pra refrescar sua memória Vou te dar uma dose de lembrança Não é nenhuma novidade De te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Não saber amar Perder uma chance De construir um lar Diz aí como é Quem é comemorar Um dia 13 de junho Tirar a foto De não poder postar Sonhar e não poder subir Não dá Não me leva mal Não vá se estressar Mas eu tenho que lhe perguntar E aí, be Cê tá gostando de ser a outra E aí, be Cê tá achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça E aí, be Cê tá gostando de ser a outra E aí, be Cê tá achando que me fez de trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é um bobo Está sendo feita de palhaça Que vidinha mais sem graça Repetório do Rezinho Puxa, menino Alô, abertãozinho, maro reis Grande compositor Hoje vou sair de casa Pra tomar cachaça Se eu ficar bem muito louco Vou dormir na praça Se alguém me perguntar O que aconteceu É coisa da vida Beba mais eu Eu quero cachaça Eu quero beber Vai esquecer Eu e você Eu quero cachaça Pra curar a ressaca Vai beber Eu e você Eu quero cachaça Eu quero beber Se eu ficar bem muito louco Dormir lá em casa Dormir lá em casa Pode me levar Vai beber Vai beber Eu e você Eu quero cachaça Eu quero beber Meu patrãozinho Eu e eu quero cachaça Vai beber Vai beber Eu e você Eu e você Meus fracassos amorosos Me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou com o coração Coração Calejado Morre de medo De se machucar Coração Calejado Pra se entregar De novo Tem que me escutar Que você vai me amar Com força E a nossa saudade Vai ser louca Se não for pra ser assim Me esquece Se me quer mesmo Pra você Promete E meus fracassos Amorosos Me afastam de ti Tenho medo De me iludir Eu já tive alguns amores Mas não tive amor E foi isso Que me deixou Com o coração Calejado Morre de medo De se machucar Coração Calejado Pra se entregar De novo Tem que me escutar Que você vai me amar Com força Calejado 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 Você se apaixonou E não fez o gol E eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você E você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez o gol Agora vem correndo Querendo meu perdão Meu bem me desculpa Procure outro coração E você se apaixonou Pelo cara errado Logo no primeiro encontro Se entregou ao otário Ficar junto só um mês E ele te deixou Agora você vem correndo Implorando meu amor E da rocha Eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você E você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez o gol Eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você E você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez o gol Eu só quero te dizer Que eu já tô em outro E não quero você E você sempre me esnobou Chutou a bola errada E não fez o gol Agora vem correndo Querendo meu perdão Meu bem me desculpa Procure outro coração Rei da rocha Repertório do Reis E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É um apelido carioso Mas difícil esquecer Bora, Jaqueline Gravando tudo ao vivo Meu parceiro Criçom Criçom mais ação Puxa, menino Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá virando que ela revirou Sei que esse sentimento é pedente Que existe bagunçar A sua mente Não vai passar o dia Mas ainda não passou Quem sabe que é da senhora Sei que você poderia Que não tivesse presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor E eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê É um apelido carioso Mas difícil esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava É um apelido carioso Bora, Jaqueline Meu parceiro do rock Tamo junto, menino Aniversário do rock Puxa Sei que você poderia Escolhendo alguém menos complicado Que não tivesse presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor E eu preciso que você me faça Só mais um favor Quem sabe só da voz Ainda não me chame de bebê 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 Porque é assim que ela me chamava É um apelido carioso Puxa, menino Repertório do reizinho Quem é da Bahia Levanta a bolsinha pra cima da Bahia Cadê a galera da Bahia Toma, Toma, Toma Vamos de música nova Alô, Davidson Banda Topedo Puxa, menino Puxa, Bola Jardim, Jaqueline Receba Amor, vamos conversar? Quantas vezes já conversamos E não deu em nada Isso é normal Entre casal Não adianta, estou indo embora Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Aprende nessa vida E vive de ilusão É mágico Eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Tava chance Tava chance, amor Vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quero insistir Quero insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Dá uma chance, amor Vai por mim Tava tentando, mas não consegui A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quero insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Puxi, menino Meu amor, não me deixe 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 A gente se completa, que vai voltar pra mim Se for um pouco esperta, se tem até perfeito O que você tá esperando, eu era, eu era Alô, patrão, se puxe! Alô, Zé! Patrão Zé! Tô te ligando pra você passar aqui em casa Hoje a noite se tiver desocupada Só se der, só se der Não, não vá dizer que por aí que estou sofrendo Não é verdade Eu e você, nada a ver É que meu pente pegou todos os seus cabelos Ouvi reclamação no meu espelho Um querendo saber de você Ai, que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa O seu passo toda hora na sua porta Meu carro Que se apaixonou na rota É, não sou eu O meu quarto que está apaixonado Travisseiro, dependente e viciado Em você Não sou eu Meu lençom O meu quarto que tem agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois É que meu pente pegou todos os seus cabelos Ouvi reclamação no meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa O seu passo toda hora na sua porta Meu carro Meu carro que se apaixonou na rota É, não sou eu O meu quarto que está apaixonado Travisseiro, dependente e viciado Em você Não sou eu Meu lençom Meu lençom O meu quarto que tem agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois Não sou eu O meu quarto que está apaixonado Travisseiro, dependente e viciado Em você Não sou eu Meu lençom Meu lençom O meu quarto que tem agora e não depois Minha cama tem a medida certa pra nós dois É, paixão violenta menino Respeita o repertório do Neizinho Respeita o repertório do Reizinho Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Respeita o repertório do Neizinho Respeita o repertório do Neizinho Respeita o repertório do Neizinho Para logo pra essa briga boba Que o resultado é mais amor menos roupa Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo? Pra que todo esse desespero se a gente sabe que na hora H Você desfaz a má e tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Limpe esse rosto Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Que o resultado é mais amor menos roupa Puxa menino É da Araciba e a bacana do deserto Tamo junto É paixão Puxa menino Puxa menino Puxa menino Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de astra No chifre e no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade Num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risca-faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar Do chifre e no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fecho Andecipar Afogando a saudade Num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largada às traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh, 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 oh A falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Puxa menino, deu patrozinho Gil, forró do Gil, Jardim, Jaqueline Receba o repertório do reizinho Pra variar, mas o pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui neste lugar Daqui a pouco minha foto tá no mural No top de cliente preferencial Com uma paixão em cana Quando penso que tá indo aí um trem de zan Uma sobeira assim na casa do caramba Ai, 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 que cena desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar Tá dando risada É um montão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É carência em cima de carência Assim vai Assim vai É um montão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência Assim vai É um montão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência É saudade em cima de saudade É carência em cima de carência É carência em cima de carência Assim vai Meu patrão Cristianoização Puxe em mim Meu patrão Falti Barretos Aquele abraço Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma disterta de dizer Eu conheço bem essa timidez Vou ser tão direta com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Alô patrãozinho galo show Puxe menino Repertório do reizinho Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma disterta de dizer Eu conheço bem sua timidez Não vou ser tão direta com você Já imaginei sua reação Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o genro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Puxa menino Repertório novo do reizinho